Eu sou a Tereza Costa, eu sou uma das impulsionadoras da Multiconvergência de Redes Globais, alguns já me conhecem, eu estarei facilitando aqui o nosso encontro de hoje, junto com Salete Aquino, Débora Nunes, pedimos a todos que deixem, por favor, seus e-mails no chat, para podermos nos comunicar, futuramente, e indiquem também, por favor, seus países de origem. Agradecemos mais uma vez a equipe técnica e de intérpretes voluntários, a Agatha, queridos, queridas Agatha, Martina, Alberto, Margarete, Helene, Lara e Silvia, pelo apoio importante que têm sempre nos dispensado. Também colaborando conosco, podemos contar hoje com a arte da Gresham Raju, muito obrigada, Gresham, que elaborou a arte dos nossos convites. Bom, então temos agora um pequeno histórico que a Salete vai falar para a gente, aqui para nós. Salete, por favor. Bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam escutando nas suas línguas. É um prazer enorme tê-los todos aqui. Iniciada há quatro anos, a Multiconvergência de Redes Globais é um espaço virtual de interação e cooperação entre membros de várias redes. Temos o sonho de formar um parlamento cidadão para o mundo e muitos encontros foram feitos com a intenção de colocar esse sonho em prática. Estamos agora no processo de acumular forças para trazermos esse projeto no momento adequado. Há alguns meses, inspirados pela informação de que a reunião do G20, G21, e da COP30 acontecerão no Brasil e que há encontros paralelos da juventude, Y20. Surgiu o desejo de envolver os jovens, dar espaço a eles para que possam expressar suas ideias. O que a MRG tem garantido para facilitar um diálogo internacional é uma plataforma Zoom e uma equipe da mais alta qualificação profissional de intérpretes, que fazem um trabalho voluntário para a MRG desde o princípio, como a Tereza já falou. Gostaria de apresentar a vocês um breve resumo sobre o primeiro encontro do que estamos chamando de juventude na MRG, em dezembro passado. Nós apresentamos o Pacto de Convivência da MRG, que inclusive está disponível para qualquer organização que queira dele se apropriar e vamos relembrá-lo agora. O Pacto de Convivência. Os intérpretes vão ler cada um na sua língua. Podemos ler devagar, que dá tempo de ler. O Pacto de Convivência. O Pacto de Convivência. O Pacto de Convivência. Buscar todo o tempo a coerência entre o que pregamos e o que praticamos, entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Experimentação. Desenvolver a atitude de aprendizagem contínua daquilo que pode nos aproximar da realização dos nossos ideais. Pluralidade. Adotar formas de representação que sejam plurais, transparentes e pacíficas, produzindo a realidade multiétnica, multicultural, multilingüe e multigênero das redes presentes. Perdão prévio. Com humildade, perdoar nossos egos e os dos outros. Sonhar e sentir. Valorizar os sonhos que sonhamos juntos. A expressão das emoções e da afetividade. A partilha de subjetividades. E a atitude de não permitir que os fins justifiquem os meios. Liderança de serviço. Desenvolver a atitude de liderança de serviço combinada com a busca de um protagonismo coletivo a fim de que partilhemos efetivamente responsabilidade e poder. acolhimento. Promover ambientes coletivos com qualidades como acolhimento, boa vontade e capacidade de escuta. Negociação. Praticar a cooperação, o diálogo e a negociação de múltiplos pontos de vista. E celebrar o enriquecimento que significam as diferentes visões e talentos das redes e de seus participantes. tempos diversos. Combinar estratégias de curto, médio e longo prazo. Sabendo que mudanças culturais sólidas precisam de tempo. Luz nos bastidores. Valorizar aquelas e aqueles que realizam atividades de bastidores desvalorizadas, geralmente braçais, nutridoras, de suporte organizativo. Convívio amoroso. Construir entre nós um ambiente que seja o exato exemplo de amorosidade, justiça, ecologia, democracia e vibração positiva que se traduz no prazer da convivência e da ação conjunta. Esse nosso lindo pacto formado a muitas mãos teve hoje, agora, um vídeo com uma música de fundo composta por nosso querido Pablo Arruda, a quem nós agradecemos. Bom, depois do pacto, naquele dia, naquela nossa última reunião, ao menos 24 dos jovens se apresentaram brevemente. Tivemos presenças de jovens e de não tão jovens vindas de diversas partes do Brasil, do Equador, da África, do Sul, da Índia, do Senegal, do Canadá, do México, da Argentina, da Venezuela e dos Estados Unidos. Espero não ter esquecido nenhum outro país. Depois fomos divididos em grupos por línguas que conversaram e tentaram responder as seguintes perguntas. Como vocês veem e desejariam um protagonismo da juventude para a política mundial? Como vocês pensam a expressão de suas reivindicações, propostas e ações? No contexto do G20 e G21, que acontecerá no próximo ano, em agosto, no Rio de Janeiro, poderíamos imaginar alguma atuação? Que ações prévias são importantes que sejam executadas para que isso aconteça? E de que maneira a MRG pode ajudá-los? Apresento aqui algumas respostas dos grupos. O grupo de francês disse inovar nas formas de fazer política para que a juventude tenha seu espaço de expressão, utilizando mais o corpo e o coração. Trazer a experiência africana da árvore da palavra para o mundo online, criando espaços íntimos de troca, como os grupos por língua dos nossos encontros do MRG. Criar espaços onde os movimentos corporais tragam alegria e cumplicidade entre as pessoas, para que a alegria e esperança sejam nutridos em face da adversidade. O grupo de inglês concluiu, deve-se trazer os jovens para a voz principal. Os jovens estão dando mais atenção às questões locais. Os jovens foram colocados à parte das discussões. É necessário ter pesquisa em governança e compartilhar os resultados com a comunidade. O grupo de francês respondeu à primeira pergunta quanto à juventude na política mundial, dizendo o seguinte, os jovens devem ser tomadores de decisão para além da advocacia, participando dos debates e empreendendo ações. A juventude com acesso adequado à educação e à tecnologia para representar seus territórios com propriedade. Pensar em projetos colaborativos. E como pensam as suas ações? Essa pergunta, houve uma resposta a seguinte, com o estabelecimento de uma rede de diálogo, uma rede de informação e uma rede de formação. e qual a atuação imaginamos para o G20, pleiteando igualdade de tratamento da juventude junto a outros atores? E quais os temas gostariam de ser desenvolvidos, de ver desenvolvidos em termos de urgência? Esses foram os temas que eles gostariam que indicaram para o G20. Mitigação climática, resíduos sólidos, saúde e segurança emocional, educação ambiental, segurança alimentar, agronegócio, segurança hídrica, educação, direitos humanos, direitos LGBTQIA+, energia limpa, combate ao desmatamento, bioeconomia, defesa da água em todos os sentidos. E o grupo de espanhol, que teve apenas participação de pessoas mais idosas, menos jovens, eles apontaram para a importância de termos jovens latino-americanos falantes de espanhol em todo o cenário internacional. Bom, depois desse evento nos grupos, nós tivemos a fala da Lara Martins, uma jovem que resumiu sua participação no Y20, realizado na Itália. Para finalizar, a Débora Nunes nos conduziu a uma meditação e agora foi o final da última reunião. E com o início, propriamente dito, dessa nossa reunião, a gente convida de novo a Débora que fará uma atividade conosco, nos guiará em uma atividade um pouco inusitada, mas eu estou esperando que vai ser muito importante para nós. Depois nós todos vamos comentar sobre o resultado dessa atividade. Bom, Débora, com você e depois da Débora nós temos a partilha de alguns jovens sobre suas atuações em eventos de juventude internacionais. Obrigada, Débora. Obrigada, Celete, obrigada, Tereza, obrigada, Ágata, que assegura aí a parte técnica, a todas as tradutoras, os intérpretes e tradutores e eu saúdo todo mundo que está aqui. Vocês atendem a um chamado que não é dos mais comuns, que é incorporar no fazer política uma dimensão vibracional e uma dimensão afetiva, trazer, como a gente diz no nosso pacto, trazer o coração, trazer o corpo, trazer a alma e não só a mente e não só trabalhar no combate àquilo que a gente não quer, mas trabalhar, sobretudo, na construção daquilo que a gente quer. Então, ouvindo os grupos do último encontro, nós programamos uma... uma... Desculpem, porque eu acabei de receber aqui, como vocês também, uma escolha da língua. Nós programamos uma lógica que é o seguinte, o tema que a gente escolheu para o nosso evento, o evento da Multiconvergência de Redes Globais, mas que será inteiramente dedicado aos jovens, para o dia 2 de março, é a questão dos combustíveis fósseis. Todas e todos sabem o peso imenso que essa fonte energética tem no aquecimento global, tem na concentração de renda, tem na poluição do mundo. Acontece que, na MRG, a gente não trabalha apenas apontando aqueles que são os maiores responsáveis pelo fato de que o planeta está aquecendo, de que nós estamos tendo um efeito estufa muito grave, causado principalmente pelos combustíveis fósseis. A gente se incorpora ao problema, a gente se olha como parte do problema. Provavelmente, todas e todos aqui usam combustíveis fósseis. Muitos têm práticas de evitamento, mas de um modo ou de outro acabamos por usá-lo. E a gente acredita que a transformação do mundo, ela começa por nós próprios e por a gente se dar conta de como a gente se sente sendo parte do problema. Porque essa conexão com o nosso desejo de nos transformar, sobretudo se a gente faz isso em grupo, é muito poderoso. Então, a gente propôs um momento agora em que nós vamos dividir muito sinceramente, falando a partir do nosso coração, como é que a gente lida com esse problema. Então, temos denúncias, no nosso último encontro fizemos um vídeo denunciando a gravidade das empresas petrolíferas estarem poluindo o mundo e contribuindo para o aquecimento global, mas agora a gente está querendo convidar vocês a falarem brevemente, alguns de vocês, que digam o que vocês estão fazendo para deixarem de ser problema e se tornar solução. E se vocês não estão conseguindo fazer, como é que vocês se sentem com isso? Então, eu gostaria de convidar uma ou uma que tenha coragem de ser o primeiro ou a primeira para falar pelo coração mesmo. Como é que é ser parte do problema? Ou como é que é ser ao mesmo tempo problema e solução? Ou como é ser solução? Quem gostaria de falar disso a partir da sua experiência pessoal para que a gente construa essa egrégora, esse grupo que vibra junto, que deseja junto, que partilha a partir do coração? Tem alguém aí que possa levantar lá nas reações? Levanta a mãozinha e aí a gente passa a palavra. Vamos dar um pepinho. Vou começar eu, então. Pois não, Tereza. Obrigada. Então, como vocês devem, quem me conhece sabe que meu trabalho é com arquitetura e construção. E nada é mais desgraçado do que arquitetura e construção. A gente ainda constrói nas grandes cidades de uma forma muito poluidora. A gente é muito agressivo. Os resíduos que saem, que sobram das obras. Então, eu me sinto envergonhada. Me sinto muito envergonhada por contribuir para essa poluição. E o que eu posso fazer de melhor neste momento, já que eu, na cidade grande, eu vivo numa cidade, construo uma cidade que é o Rio de Janeiro, que se trabalha com concreto, com aço, com materiais que são agressivos e muito industrializados. Eu não tenho como fazer as obras que eu faço utilizando produtos mais naturais nesse momento, agora. O que eu posso fazer é tentar lidar com a minha vida, conduzir a minha vida pessoal de uma maneira menos agressiva, de forma que eu utilizo o transporte público, eu dou prioridade ao metrô, por exemplo. Eu sou vegana, então, tento conduzir a minha alimentação de uma forma que não seja tão agressiva. Quando tive carro, uma época para trabalhar eu precisava de carro, eu utilizava somente álcool e gás como combustível. Então, dessa forma, eu tento reduzir o meu próprio impacto na terra e também planto árvores na minha vizinhança. Então, é isso, eu me sinto envergonhada pelo que eu ainda não consigo fazer corretamente, mas pretendo, na medida do possível, seguir de uma maneira mais saudável para o mundo. muito obrigada, Tereza, provavelmente essa sua vergonha faz parte da vida de muitas das pessoas aqui e também os seus atos engajados para que essa realidade seja transformada. Quem gostaria de partilhar o que faz, o que está tentando contribuir para o mundo? e a Cito, lá de Moçambique, por favor, partilha com a gente. Tereza está lá no Rio de Janeiro e no Brasil. Isso. Boa tarde a todos. Espero que... Conseguem me ouvir? Sim. Boa tarde a todos. Moçambique é tarde. Na verdade, eu fico muito feliz por ter participado deste encontro, que na verdade é pela primeira vez. Não, é do que eu digo, seja, tem o que se precisa. Na verdade, eu faço parte de uma organização em Moçambique chamada Júlio do Tempo, tendo em conta estas questões climáticas e etc., principalmente a questão do desmatamento acontecido aqui em Moçambique por conta das grandes empresas chinesas e outras, o que a gente pensou dentro da nossa comunidade como organização e não como IACITO individualmente? Não é? Nós levamos um processo de captação de recursos, formas alternativas de captação de recursos para a criação de um fundo que se chama Fundo Paralá. E temos o propósito de criação desse fundo. Não um fundo pequeno, porque nós temos grandes funções, mas só que para as comunidades locais terem acesso a esses fundos, elas necessitam ter capacidades muito diferentes para o feito, mas existem pessoas que são analfabetas, que têm ideias e essas ideias não são acolhidas porque elas não conseguem também formar como militar, levar essas ideias, colocar no formulário e conseguirem captar grandes recursos para viabilizarem projetos relacionados com a agroecologia ou então meio ambiente das nossas comunidades. Então, nós captámos pequenos recursos e fizemos chamadas dentro da comunidade no sentido dessas comunidades trazerem ideias para minimizarmos esse impacto do desforestamento dentro das próprias comunidades. Então, neste momento estamos neste processo, é nossa primeira experiência e estamos a saber pequenos projetos interessantes que achamos que sim pode mudar essa questão do prejuízo do meio ambiente que os grandes empresários trazem. Então, é isso que nós estamos a fazer neste momento. Captamos recursos e esses recursos fizemos chamadas a nível das comunidades e as comunidades trazem suas ideias como diminuir esse impacto como é o caso de plantio de árvores, como é o caso de recolha de resíduos sólidos e diversos e acreditamos que no final provavelmente a gente consiga sim resultados venham a minimizar esses grandes impactos que são causados por nós seres humanos. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Iacito. Parabéns pelo seu trabalho em Moçambique. Eu convido as pessoas para também falarem dos seus sentimentos. Aqui na Multiconvergência de Redes Globais a gente valoriza o sentimento. O sentimento nos une. O sentimento nos faz sentir parceiros e aí Mariana está pedindo uma palavra. Mariana, como é que você se sente em face dos combustíveis fósseis, do seu uso, como é que você vive isso? Claro que você também pode falar do seu trabalho como o Iacito fez, mas vamos partilhar brevemente nossos sentimentos. Olá, bom dia. Então, eu me sinto realizada com algumas escolhas que eu fiz na vida feliz e algumas coisas porque eu fiz mudanças, a gente mudou de cidade e estado aqui dentro do Brasil. Algumas coisas ficaram para trás e eu não consegui ainda retomar. Uma delas é a compostagem e indo no mesmo viés da amiga que falou a primeira fala, isso me causa um pouco de estranheza, um incômodo, porque eu acredito muito na compostagem e mais em contrapartida na cidade que eu morava, eu usava muito o carro porque as coisas eram muito longe e com muito morro. Não era algo assim que para ir para a escola, por exemplo, para os filhos, desse para ir caminhando. Quando eles estudaram a tarde, por exemplo, era sol fortíssimo e subida de morro, então a gente acabava usando o carro e tudo com muito trânsito, apesar de ser uma cidade relativamente pequena, não era uma São Paulo, mas tudo parado, justamente por esses morros, então muitas curvas, muito carro e a gente se mudou para uma cidade que não tem isso, então a gente consegue deixar o carro mais parado, a gente usa quando precisa ir para um lugar mais longe ou para ir para outra cidade e faz muita coisa a pé, então isso me deixou bem feliz, ao mesmo tempo que eu ainda não consegui compostar porque o lugar que eu estou pega muito sol e a gente não conseguiu um lugar assim que é porque a gente fazia compostagem com um minhocário, então daí tem que ter um ambiente certo para elas, senão também eu não vou ficar torrando minhoca, mas tudo é um passo e também tem o passo da aceitação, de saber que algumas coisas a gente dá conta em um determinado momento e que daqui a pouco as coisas vão se ajeitar e você vai conseguir mais algo, outra questão também que eu acho que desemboca no combustível fóssil de alguma forma porque tudo é matéria que sai da natureza é a questão de nós enquanto família utilizarmos muito a compra de produtos de bazar, brechó, então assim, o que a gente compra de roupa, meu, é quase tudo garimpando em brechó porque a gente acredita muito e a gente difunde essa ideia de que tem muita coisa boa que por uma questão de crença se perde, assim, tipo, ah, isso aqui não serve mais, descarta e a gente tem isso, assim, a gente se sente muito bem com a nossa autoestima de, tipo, tá bem, assim, e tá só comprando coisas de segunda mão que são muito boas e que tá fazendo essa, inclusive, uma rede de pessoas que estão conseguindo se manter com isso que é muito legal também e é isso, assim, é alegria de poder estar contribuindo. Muito obrigada, Mariane. Esses gestos pessoais, eles são políticos, né, a juventude cada vez mais sabe isso, ela decide, como vocês que estão reclatando aqui, decidem viver de forma coerente com o que elas querem ver no mundo. Nós estamos como uma pessoa aqui, mas também como é um outro brasileiro, a gente queria dar a palavra para outras pessoas de outras nacionalidades, antes de passar a palavra aqui para Augusto. Alguém quer se inscrever? A gente tem aqui Latif, lá do Iêmen, do outro lado do mundo, temos várias pessoas da Índia. Daniel pediu a palavra. Quem? Daniel. Daniel. diga de onde você é, viu, Daniel, também. Muito obrigada a quem já contribuiu até agora. Hablo em castellano, então, ou inglês, não sei, bueno, castellano, vale. Du língua. Falar em espanhol, melhor em espanhol, certo? Temos tradução simultânea. Bom, em nível pessoal, então, todo no consumo, meu consumo é local, é feito localmente. Também produtos, também, eu compro também produtos, também, também, de cooperativas, e produtos, também, digamos, a granel, e sem uma embalagem que possa poluir o ambiente. É isso. Então, é isso, eu sou vegetariano, também, e não como carne. E, nesse sentido, também, tenho um sentimento, acho que poderemos fazer mais coisas em nível coletivo, também a questão central, por exemplo, estávamos falando dos direitos, e, também, por exemplo, é muito importante, também, os direitos, preservar os direitos da natureza e das próximas gerações. Isso. E, nisso, estamos trabalhando com esse foco para a preservação dos direitos da juventude, os direitos da natureza. Também, chegando ao teu Parlamento Europeu, também, e na América Latina, junto com os jovens, para poder, também, para poder, também, defender esse direito fundamental em processos, em processos na justiça. E, também, gostaria de comentar a questão da literatura. Também, eu acho que é muito importante, de fato, estamos todos trabalhando em diferentes grupos em questão da questão climática, e a literatura, também, seria muito importante, usando filmes que possam ajudar na juventude a tomar mais consciência e assumir e mostrar também a cidade e essas questões fundamentais da nossa sobrevivência no nosso planeta. Muito obrigado. E, também, se vocês quiserem, posso compartilhar algumas obras com você. Você está em Espanha, está na Espanha, está certo? Augusto, diga, por favor, a cidade onde você está, no Brasil, e eu gostaria de convidar pessoas aí da Europa, da América do Norte, da África, da Ásia, para se colocarem, porque isso faz a gente se sentir a família terrestre, a família planetária humana. Seu microfone está cortado, Augusto. Opa, obrigado. Olá, meu nome é Augusto, eu sou da Brama Comares e vivo no Rio de Janeiro. O meu sentimento e o meu empenho é o de que a gente precisa transformar a nossa própria consciência para, então, conseguir tocar consciências que possam criar uma massa crítica de pessoas coerentes. Porque tudo que a gente sabe que precisa terminar para se criar um mundo melhor não surgiu por causa de um sistema econômico ou de outro, por causa de um sistema político ou de outro. Tudo isso surgiu por causa da ganância e do ego que movem todos esses sistemas humanos. Então, eu vejo que criar consciência não é uma questão de se posicionar contra um sistema humano como o dos combustíveis fósseis que a gente está mencionando aqui, mas sim inspirar uma transformação a partir da aplicação prática dessa consciência na minha própria vida. porque quando a mensagem vem da experiência o impacto é completamente diferente do que quando a gente levanta a voz contra qualquer sistema humano movido pela nossa opinião. A gente viu no Brasil uma polarização que foi criada pela divergência de opiniões. Polarização só cria guerra e não existem vencedores numa guerra. O Brasil, por exemplo, perdeu a união, perdeu a harmonia com todo esse processo. E essa união, essa harmonia, inclusive, são coisas essenciais para o nosso trabalho em conjunto de criar uma massa crítica de pessoas que dêem espaço para o divino que existe em si e em todo mundo que quiser ativar isso no seu coração. E é impossível que o mundo não se transforme, porque todas as transformações que aconteceram na história da humanidade surgiram de criação de uma massa crítica. Então, esse é o meu sentimento e essa é a reflexão que eu gostaria de deixar aqui para o grupo. Como é que a gente pode, juntos, criar uma consciência que gere uma massa crítica de pessoas coerentes e que possam impactar realmente o mundo com a mensagem a partir da sua própria experiência? Muito obrigado. Muito obrigada, Augusto. Muito obrigada. A gente tem Geoffrey, Manassé, pode falar. Abra sua câmera, por favor, e diga de que país você está falando. Olá. Ok. Olá. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou mudar a minha câmera. Obrigado pela oportunidade. Eu ligo a câmera agora, mas por uma questão de estabilidade aqui da minha transmissão, eu vou usar só agora. se eu estiver falando muito rápido, eu peço desculpas, porque às vezes eu falo rápido. Eu sou Geoffrey Manassé, do Malawi, que fica localizado ali na região mais sul da África, logo acima da África do Sul, em termos de tempo. São 25h aqui da tarde em Malawi, é o nosso horário local. Eu acho que o tema de hoje é muito patético, porque ele toca no aspecto geral da vida. O que eu estou querendo colocar aqui na mesa de conversa é que nós analisamos três coisas. Primeiro, o treinamento, a formação, a formação ambiental. ouviu uma interferência aqui no som. A Débora pede desculpas, diz que a culpa é dela, não tem problema. Nós estamos nos esforçando muito para treinar o nosso pessoal local para que nós possamos plantar esse conhecimento afrocêntrico em torno da razão pela qual nós precisamos conservar a natureza, porque é que nós precisamos buscar uma medida amistória da energia para nós. Por isso é que grande parte dos meus esforços estão voltados para isso. Eu quero também informar as pessoas que desde que desde 2019 nós lançamos um projeto muito grande aqui na nossa área alinhando com a Global Forestry. A gente estamos chegando a plantar 33 mil plantas esse ano, mas nós não estamos voltados só para os produtores agrícolas, porque eles identificam o tipo de África, eles precisam nos seus campos de produção, eles identificam, nós temos um argumento, um movimento para propiciarmos essas árvores. Então, esse elemento que nós damos faz muito sentido e a gente sempre atua em conjunto. Uma outra coisa aí é a gestão dos rejeitos, especialmente a questão dos plásticos, que realmente são uma dor de cabeça muito grande para a maior parte dos países africanos. Na nossa área aqui, onde atuamos, temos milhares, praticamente milhões de garrafas de plástico. Isso tem sido um modificador muito grande para o nosso meio ambiente, onde, qualquer lugar que vamos, encontramos garrafas de plástico. Então, a ideia que temos é a seguinte, como é que a gente pode controlar esse sistema, esse negócio, para que a gente possa evitar o descarte de garrafas de plástico. Desde 2016, nós estamos organizando manifestações, nós vamos para áreas da prefeitura, buscando encontrar maneiras de como é que a gente pode preservar o meio ambiente, como é que a gente pode ter uma atuação melhor. Eu tenho uma ideia minha de engenharia. Então, nós construímos o hospital de maternidade no andar de cima usando somente garrafas de plástico, sem usar tijolos. Assim, a gente, então, desafia as empresas para que elas parem. Ao mesmo tempo, nós estamos buscando uma solução para essas garrafas que já deveriam existir. Então, nós estamos tentando atuar dos dois lados para ver como é que a gente pode levar isso para frente. Mas não podemos parar aí sem que a gente olhe de frente para os desafios que precisamos enfrentar. O deles é o pessoal local que precisa desafiar as empresas, porque quando a gente vai para um tribunal levando uma empresa dessas aí, eles têm as leis, eles têm os advogados, têm tanta coisa em termos miliativos jurídicos que realmente derruba a ideia de parar de usar garrafas de plástico. Isso afeta muito os espaços que nós fazemos nesse sentido. É por isso que eu tenho me interessado cada vez mais em participar nessas plataformas para ver como a gente pode conseguir assistência para que a gente possa se conectar, para que a gente possa ampliar o conhecimento no sentido de desafiar esse sistema. Então, muito obrigado pela oportunidade que vocês me dão aqui de participar agora. Ah, Santê. Muito interessante a participação da América Latina, da África, nós temos pessoas da Ásia, também do Canadá. Eu gostaria de ouvir algum testemunho de pessoas bem espalhadas pelo mundo. E aí, gente, tem a Alemanha aqui, Salete está avisando. Samuel, quer testemunhar, Samuel, sobre o que você aí da Alemanha tem feito para evitar os combustíveis fósseis. Latif, do Iêmen, está pedindo a palavra. Por favor, Latif. Happy to see you, Latif. Hello, everyone. Yeah. Oi, pessoal. Eu vou falar em inglês, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. eu fico realmente muito feliz de poder participar desse encontro. Muito obrigado à dona Débora pelo convite. Fico realmente muito satisfeito. Obrigado. Olha, aqui nós temos algumas prioridades, sim, que têm afetado a nossa vida aqui no Iêmen. Nós consideramos a nossa posição no Oriente Médio, então as nossas prioridades nesse período talvez sejam um pouco diferentes das prioridades de outros países. No mercado. Nós temos leis civis bastante críticas no nosso país, então, para podermos contribuir com a questão ambiental, como é que a gente pode resolver esses problemas, nós temos realmente alguns desafios, corremos alguns riscos até, para podermos fazer essa manifestação antes. Com relação ao objetivo de longo prazo, nós e outros associados aqui no Iêmen, nós nos concentramos na conscientização das pessoas, como é que a gente pode melhorar a união do nosso povo em torno desse objetivo de longo prazo. para que possamos dar aí um novo começo para o nosso país. Nosso trabalho tem se concentrado na conscientização. Depois desse objetivo inicial, talvez a gente possa expandir as nossas atividades para termos algumas atividades em diferentes jurisdições, em paralelo com algumas iniciativas que têm sido trazidas por outras parcerias. Junto com essa iniciativa, o importante é observar o objetivo de longo prazo, que a gente tem que passar por desafios no momento. Nós temos dificuldades a serem superadas. muito obrigado pelo seu testemunho. O John que é da África também que está pedindo para falar, mas eu vou pedir encarecidamente às moças, às mulheres que também falem, porque nós temos na Multiconvergência de Redes Globais uma prática de um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Então, gostaríamos de ouvir as falas femininas. Temos Lucy aqui do Equador, Pacha, Oceano, Mas enquanto isso eu vou dar a palavra a John e vai ser depois dele uma mulher que vai falar, eu espero, e nós vamos passar a uma outra etapa desse encontro, depois dessa rodada sobre nossas práticas pessoais e nossos sentimentos. Diga aí, John, como é que você está vivendo a... Você se sente parte da solução, parte do problema em relação aos combustíveis fósseis? Bom, muito obrigado. É um grande honra. É realmente um honra muito grande para mim participar aqui dessa equipe. Eu sou John Duru, da Zâmbia, parte sul da África, vizinho do Malawi e de Moçambique. quando falamos da mudança climática, nós fomos atentados muito fortemente aqui na Zâmbia pela mudança climática, porque na nossa voltura, quando falamos aqui da mudança climática, por causa disso, nós recebemos do nosso período chuvoso um pouco tardiamente e as principais causas das mudanças climáticas que podemos observar aqui da Zâmbia, baseado com o que nossos colegas de Malawi vão saber que falamos também, porque estamos da mesma região, que não vem acrescentar aqui no nosso país os principais desafios por causa das atividades de plantio e colheita, essas atividades que envolvem muito, o uso muito grande de produtos químicos, agrotóxicos, que também envolvem o corte de árbitro. Na nossa agenda, aqui no país, Zâmbia, nós estamos treinando pessoas para usar novos métodos de agricultura que nos ensinam das pessoas a agroecologia. Ali, a gente ensina para que as pessoas mereçam até a natureza, para que elas possam contribuir melhor nas suas atividades de produção agrícola. Então, nós sempre desestimulamos o corte de árvores, nós desestimulamos o uso de produtos químicos, de agrotóxicos. É isso, basicamente, o que a gente está fazendo aqui no país. O principal desafio que temos pela frente ao adotarmos essa agenda é a estratégia de comunicação para podermos espalhar a informação pela nossa comunidade. Nós temos aí um bom desafio porque três quartos da nossa população aqui no país que trabalham na área da agricultura, eles não participam da mídia social, não participam do Facebook, não participam do WhatsApp. nós dependemos muito dos programas de rádio, também cinema e deslocamentos também de uma comunidade para outra. Então, esse é o desafio principal que nós temos para podermos nos encontrar, nos reunir com as pessoas para que a gente possa conscientizar nessas pessoas sobre as medidas que elas podem tomar com relação à plantação e também o consentimento das famílias para atuar para criar. É isso, muito obrigado. Há algumas pessoas que estão sem tradução. Muito obrigado, Johnny. Embaixo do seu computador, você escolhe o globinho, coloca lá a língua que você quer ouvir, nós estamos tendo tradução em francês, espanhol, inglês e português. Então, todos nós, podemos falar na nossa língua e ser entendido pelos outros na sua língua escolhida entre essas quatro. Muito obrigada, então, eu estive aqui incentivando algumas mulheres a se colocarem antes de a gente passar o nosso exercício. Ok, deixa eu ver quem está aqui. Oceana? Could you speak, Oceana? Oui. Você pode falar com a gente, Oceana? Por favor, abra a sua câmera para a gente te conhecer melhor. Oui, bem, en fait, le truc c'est que ma caméra ne fonctionne pas. Olá a todos. Lamento, minha câmera não está funcionando hoje, sinto muito, mas eu vou tentar consertar isso para o próximo encontro, para a nossa próxima reunião. Enquanto isso, quero dizer que meu nome é Oceana, eu moro no Quebec, Canadá, e que, para mim, é muito importante, claro, pensar no meio ambiente, um tema transversal para todas as ações que nos dizem respeito. E, no meu trabalho com o Antão Zhu, também, sempre pensamos nesse envolvimento cidadão, sobretudo, pensando nos jovens, pensando nessas, na geração, na nova geração que traz muito conhecimento e juntá-los com aqueles que já têm mais experiência em tradução. Força da juventude com conhecimento tradicional. É algo que nós estamos tentando promover, incentivar. Então, nesse sentido, gostaria de dar um exemplo. Estamos trabalhando agora com um projeto que vai acontecer em Monreal, em 2025, Fórum Social Mundial das Interseções. Então, as pessoas se encontram, temos um fórum de discussão e partilha de ideias, como fazemos aqui, aliás, a ideia é poder trocar informações, trocar ações e esperanças, que é algo fundamental. A esperança, o sonho são centrais para que possamos entender que o engajamento também precisa de sonho e as coisas estão mudando. Quero dizer isso também. o planeta está se transformando. É preciso continuar criando espaços como esse de intercâmbio. E, se a Débora concorda, ela vem empurrando essa discussão, eu acho que podemos continuar desenvolvendo mais ações conjuntas para que possamos, em direção, queremos um mundo melhor. Obrigada, Oceana. E vamos continuar agora a segunda etapa do nosso encontro, que é o treinamento. Como disse, Oceana, a gente precisa criar esperança. O mundo está indo em uma direção cada vez mais difícil, tanto pelo aquecimento global, como pelas diferentes guerras, pelo avanço da extrema direita na política. Então, nós temos uma... que afrontar essas dificuldades e a melhor forma de conseguir ter forças para enfrentar dificuldades é nutrindo nossa esperança e nossa alegria. Então, a gente está pensando, a gente está propondo a vocês que a gente treine aquilo que será no dia 2 de março o nosso grande baile internacional contra os combustíveis fósseis. É um treinamento de uma nova política, de uma forma de estarmos juntos que nos dê alegria e, ao mesmo tempo, o sentimento de partilharmos uma indignação pela forma como o mundo funciona. Então, eu vou convidar... Nós temos aqui três animadores deste baile. Este é um treino. A gente gostaria muito que vocês pudessem abrir as câmeras, mas se não quiserem abrir as câmeras, podem dançar aí na casa de vocês tranquilamente. Serão eu mesma que vou apresentar uma música do Nordeste do Brasil. Paul, que vai apresentar uma música internacional, ainda não sei qual é, mas um ritmo mais internacional. E Jesus, Jesus, que vai apresentar uma música do Equador e convidar vocês a dançar. Então, em primeiro lugar, o que eu convido é que vocês fiquem de pé. Vocês fiquem de pé, comecem a mexer um pouco o corpo enquanto eu vou colocando aqui a música e eu vou ensinar vocês, na medida do possível, a dançar essa música do interior do Brasil. O forró é uma música do Nordeste, é uma música de gente que lida com a terra, que tem muito pouco dinheiro de um modo geral, mas que tem um vínculo muito profundo com a alegria e com a música. Então, vou partilhar aqui minha tela. Vão mexendo aí o corpo enquanto eu encontro corretamente porque eu tive que sair e voltar. Eu encontro corretamente a música. Já está aqui, já vou partilhar. Então, vai durar mais ou menos três minutos. Eu vou ensinar movimentos básicos e vocês vão dançar do jeito que vocês conseguirem. E a ideia é que a gente dance criando força no nosso corpo, energia na nossa alma para que a gente consiga construir um mundo sem combustíveis fósseis. Então, vamos lá, partilhando o som. Se vocês quiserem botar o pin na minha imagem, eu vou pedir a vocês e despeço no seu papel. Comece a dois passos para a gente. Dois passos para a gente. Dá uma volta para o outro lado. Diga o seu amor. Dá uma volta para o outro lado. Dois passos para a gente. Ainda me lembro do seu caminhar. Dois passos para a gente. Volta para o centro e dá uma volta para o seu passeio. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito trono. Sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Esse aperto aumenta meu desejo. Vamo lá. E eu não vejo a hora que eu dele afinar. Para quem? Por isso Eu vou na casa dela, ai, ai Vai lá pro meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Vai lá pro meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Tô dançando aí pro seu rei Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Ai, esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou, eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor, do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor, pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor, pra ela vai Então, espero que vocês tenham dançado, que vocês tenham se sentido alegres. E a leveza do corpo. Desculpa. Pronto, vamos lá. Nós vamos conversar sobre isso, o que aconteceu com cada um de nós, como é que a gente se sente, como é que a gente pode criar essa metodologia de estarmos juntos, de termos força para construir um mundo melhor, sem combustíveis fósseis, onde a gente tenha toda a força e energia para construir um mundo mais amoroso, mais ecológico, mais cooperativo, mais internacional, sem discriminação, tudo isso que a gente sonha. Então, agora nós vamos passar a outra experiência, que vai ser com o Jesus. Jesus, você nos convida agora, nos conduz. Cadê você? Aqui, me escutei. Estou aqui, vocês me ouvem? Sim. Débora, você pode compartilhar o que eu mandei por WhatsApp para você? Eu mandei um vídeo. Ah, sim, você mandou para mim? Você pode abrir a câmera e falar sobre essa música enquanto eu procuro aqui? Está bem. Olá a todos. Eu sou o Jesus, sou do Equador. Essa música, para mim, representa o que eu sou. Eu sou de uma cultura indígena aqui do Equador, parte de um clã, que é o clã Flores, também representando uma organização em que nós fazemos... Tentamos diminuir um pouco o consumo dos combustíveis fósseis. E, para mim, se tiver pessoas do Equador aqui, bom, para mim, essa música que eu... Oi, Carlos, muito prazer. Para mim, essa música representa a nossa libertação dos combustíveis fósseis. Vocês estão vendo? Só um minuto. Sim, deu certo. Sim, só. Tinha dado certo. Sim, sim. Também convido a todos a que se levantem. Vocês colocam o fim na imagem de Jesus, e vai ficar mais fácil. Pronto, Rachu? Legal. O que é isso? Música 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 Muchas gracias, muchas gracias Música Música Desculpem Pronto Então, a gente tem também O Paul Paul, vai partilhar Jesus Eu tenho que Tirar o pin Eu coloquei o pin no Jesus Estou procurando aqui como é que eu tiro O pin de Jesus Então, gente Nós agora vamos passar a um momento Que Um momento de intimidade Onde todos nós vamos falar Nossa própria língua E nós vamos conversar Sobre Exatamente as possibilidades De uma metodologia como essa Que a gente pretende Praticar de uma forma mais organizada De uma forma tecnicamente ainda melhor No próximo dia 2 de março Com o intuito de dar mais espaço A pessoas mais jovens De expressarem Uma lógica de fazer política Que é ancestral Que é a de dançar De se conectar com a energia De criar um espaço De esperança De comunidade Então, nós vamos conversar sobre isso Como foi essa experiência De usar o corpo Para se conectar com os outros Para ter Esse momento E como é que a gente pode Aperfeiçoar essa lógica Pode ser? Vou pedir aí a Tereza Que nos coloque em grupos por língua Então, quem ainda não botou No seu nome Na frente O símbolo dessa língua PT para português EN para inglês FR para francês IES para espanhol Pode fazer agora Tereza já conhece algumas pessoas Já vai mandando todo mundo Débora Débora, querida Eu estou sugerindo Que a gente fique aqui na plenária mesmo Porque nós não estamos Num número assim Tão grande E depois nós temos Outros momentos Também importantes O que você acha? Sim, é verdade É verdade, Salete A gente pode ficar aqui A língua nos dá uma intimidade Mas nós não temos Um número tão grande de pessoas Então, talvez Vale a pena a gente ficar aqui juntos O que vocês acham? Tá Então, vamos lá Vamos começar Eu vou começar a testemunhar eu mesma E aí eu vou pedir E depois vou pedir para Jesus Falar de como ele se sente E aí vocês nos contam É muito estranho No primeiro momento Quando a gente não conhece Outras pessoas A gente se sentir À vontade Para dançar Para se entregar Para se Para relaxar Seguindo uma música Mas ao mesmo tempo É como se o corpo Diz Que bom Que eu tenho essa oportunidade De me expressar Que bom Que eu posso ter A alegria do movimento E aí a gente vai se deixando Embalar É assim que eu me sinto Como é que você se sente Jesus? Jesus? Ah, eu estou Não sou agarrado À minha cultura Mas eu sei Simplesmente Eu ser me expressado À minha cultura Eu me sinto Identificado Com comigo Junto com meus amigos Com meus companheiros Com meu país Com meus conterrâneos Muito obrigada Como se sente Como se sente Que houve estranheza Houve alegria Quem está aí Que dançou Como é que se sentiu? A gente pode ir passando a palavra Uns para os outros também Geo Com a mão levantada Mas não sei se ele esqueceu De baixar a mão E a Oceane Levantou a mão também Então, Oceane Diz aí como é que você se sente Oceane Sim, de fato Me parece que É uma coisa que liberta E que realmente Nos liberta Dos nossos pensamentos Das nossas ideias A gente se sente Muito bem E me parece Que dançar Com outras Pessoas Faz com que Haja uma comunicação Entre nós Uma conexão Entre nós Muito bem Muito obrigada Oceane Mariane Já mais idosa Mas é um grande Dançador Que é Carlos Jara Para nós Mas Mariane Vai lá Diz para a gente Como é que você se sentiu Ah, então Eu me senti muito bem Me veio a questão Do Tai Chi Porque Na cultura Do Como é que se pronuncia O nome dele? Jesus Jesus Na cultura Eu não tenho muito contato Com essa cultura Então foi um som Que para mim O meu corpo Foi identificando Como dançar O que fazer E eu achei muito interessante Para mim veio Forte A questão De manipular Naquele ritmo Uma energia Porque independente Do rir De onde vem A canção Existe energia E essa energia Ela pode ser Essa política Focalizada Para todos E também Pensei Assim Essa questão Da vergonha Da timidez A vida é tão curta Para a gente ter isso Aí eu pensei Não importa Que eu não conheça Muita gente Que conheça Uma outra pessoa Assim como a vida É tão curta Para não fazermos As coisas Que nós podemos fazer Colocarmos Barreiras Empecilhos Para que Tipo Por que Que a gente Nos coloca Limitações Então São todos São todos Muito conhecidos De muitas datas Vocês Obrigada Querida Será que Carlos Rara Quer nos partilhar Como é que ele Se sentiu Dançando Buenos dias Desde Quito Desde Cuenca Bom dia Desde Cuenca Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu senti Uma mistura Uma combinação Eu aprendi a dançar O forró O mochotó No Brasil Aprendi a dançar Com os camponeses Com o pessoal local Dentro da comunidade Tivemos Reuniões De treinamento Que tivemos No Nordeste No Brasil Com reuniões Também De capacidade De treinamento Eu adoro Música brasileira E para mim Também Agora pensando Para trás Uma ação Micropolítica De uma maneira De meu corpo Junto com o corpo Dos outros Membros Da própria comunidade Da minha organização Pudéssemos Participar Conjuntamente Esteticamente Em momentos Em que eram Momentos de reflexão E educação Popular Na área Na região Do Nordeste Do Brasil Eu senti Essa combinação De sentimentos Primeiro Uma saudade Muito profunda Uma lembrança De amor Pelo Brasil Pelo Nordeste Brasileiro Ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Eu senti Uma lembrança De todo Trabalho Político Que fiz ao longo De muitos anos E tivemos As noites E reuniões Onde a estética E a comunicação Corporal Tivem um Grande significado Para Que Augusto Colocou Daime Uma metanoia De se achar De ter metacognição De saber Como a gente Possa se sentir Em relação A gente E em relação Os outros E é isso Muito obrigado Muito obrigado Querida Quem gostaria Estou pedindo Fazendo um apelo Às mulheres Também Que se manifestem Mais Como é que elas Se sentem Imaginar Que possa ser possível Fazer política Dançando As meninas Aí da Índia Ardra Greshman A mocinha Do México Celina Tereza Como você se sente Tereza? Então A fala Do Carlos Me fez Lembrar De uma coisa Importante Como a emoção Está conectada Com a nossa memória E como a emoção É poderosa E Quando a gente Se liberta Da vergonha E da rigidez De padrões sociais A gente Cria Oportunidades A abertura Para a nossa emoção Se manifestar A dança Permite Permite que o nosso Corpo Se emocione A música Permite Que as nossas emoções Fluam Então Eu achei Que ela Cria uma potência Uma energia E como a gente Sabe A energia Ela é uma Força motriz Para que as coisas Aconteçam Para que a gente Tenha capacidade De cair E levantar E a alegria Leva a gente Para frente E enfim Achei muito Muito bacana Muito Muito bom Obrigada Tereza Você Augusto No movimento Eu senti Uma felicidade Muito grande E me veio Essa Essa percepção De como A gente aqui No movimento Nós Em busca De criar Um mundo melhor Como essa felicidade É necessária Também Para que A gente Possa Contagiar As pessoas Com Essa Essa possibilidade De realmente Criar um impacto No mundo Como a gente Busca Então a felicidade Me trouxe Essa Essa percepção De que a gente Pode realmente Contagiar Os outros Em busca De um mundo Melhor Ok Então A gente Obrigada Pelas partilhas A dança É energia É vibração É memória É capacidade De autoconhecimento De contato Consigo mesmo De partilhar Momentos Alegres De uma alegria Visceral Do corpo E agora A gente vai Ouvir Duas moças Que estão Aqui presentes Que são Também Engajadas Nessa Causa De um mundo Novo De um mundo Sem combustíveis Fósseis De um mundo Sem exploração Sem guerras E nós E nós vamos Também Em seguida Tentar tirar Uma comissão Organizadora Do evento Do dia 2 De março Então eu vou Primeiro chamar Nós estamos fazendo Todas essas articulações Também Porque o Brasil Nesse ano 2024 Será a sede De eventos Internacionais Importantes E a gente gostaria De estimular A juventude A participar Do seu jeito Do jeito Que ela Está criando Dessa micropolítica A micropolítica De decidir Comer vegetariano A micropolítica De fazer compostagem A micropolítica De fazer De comprar roupas De segunda mão Todas essas Decisões pessoais Que transformam O mundo Porque transformam A vida De cada pessoa Elas podem Se manifestar Em outros modos De fazer política Nós estamos Experimentando Como diz O nosso pacto E Greshman Também é alguém Que experimenta Então eu gostaria De convidá-la Para testemunhar Com a gente Dos seus experimentos Recentes Nesse Engajamento Por um mundo melhor Por favor Greshman A gente tem Três minutinhos Para te ouvir Como é que você está O que é que você tem feito Muito obrigada Débora Eu estou tão feliz De estar aqui Estou muito feliz De compartilhar De compartilhar As experiências No Fórum Social Mundial Como vocês Podem saber Eu compartilhei O meu projeto Da última vez Nós trabalhamos Com a juventude Diante Da mudança E Um fórum Que aconteceu Na Índia Com vários Eventos No ano passado Eu estava lá Eu estava lá Vocês conseguem Me ouvir Bem? Sim E falei Nos vários Painéis De discussão Um sobre Diálogo Com a juventude Com 21 pessoas De várias partes Do mundo Apresentando Sua cultura Com isso Tivemos a oportunidade De nos conectarmos Com diferentes Pessoas E líderes De fé De outros lugares Do mundo E Isso nos deu A oportunidade De falarmos Nos Painéis De discussão Foi muito bom E gostaríamos De ver Mais Participação De mais Pessoas Na próxima Vez E Para A gente Defender Mais Juventude Para Participar Mais Precisamos De mais Espaço Para ter A oportunidade De compartilhar Nossas Opiniões De jovens Nessas Plataformas Então Ao vir Para A COP28 Foi uma Excelente Oportunidade De explorarmos Interações Em Mudanças Climáticas E na COP28 Eu estive lá Por dois dias E tivemos Um painel De jovens Na COP28 Na COP28 E tínhamos Representantes De fé De todas as partes Do mundo E vários Palestrantes Que compartilharam As suas ações Climáticas E foi uma Oportunidade Estar lá E compartilhar Com essas pessoas Essas atividades Também Lá na COP28 Eu senti Como eu era Privilegiada E como eu tive Sorte De estar lá E Foi um privilégio E mais ou menos Uma questão Havia Representação De vários lugares Mas era Tão difícil Conseguir Financiamento Para Viajar Mas eu tive Muita sorte Que nós Conseguimos Financiamento Para a nossa Participação E foi tudo No último minuto Que eu consegui Quase na véspera De viajar Então Esse tipo De questão Que aconteceu Na COP28 Que foi uma Plataforma Maravilhosa E também Conheci Negociadores De várias Partes do mundo Do mundo E eles Queriam realmente Acabar com Combustível Fóssil E no último dia Eles estavam Atuando Para Acabar Com O combustível Fóssil Tanto quanto Possível E No Fórum Da COP28 Queríamos Passar Para As energias Renováveis E os Negociadores Falaram Muito Nisso Mas Até 2050 As sessões A gente Podia ver Como que nessas Sessões Algumas ilhas Estavam reagindo A isso Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Precisamos Asegurar Que Temos que ser Responsáveis Sobre Todos os Níveis Mais Justos Para Renovar Os recursos E se Houve Mais Tempo Adoraria Discutir Mais Isso Mas A COP28 Foi uma Plataforma Maravilhosa Muito Importante Para Chamar Atenção Para Que as Pessoas Façam Redes E se Conectem Com as Pessoas Corretas Para Poder Trabalhar Com Mais Intensidade Nós Queremos Ter Mais Ações E nos Conectarmos Mais E Estar Juntos Com Todas As Partes Do Mundo E Realmente Apreciamos Como Vocês Nos Dão Mais Oportunidade Aqui De Falarmos De Nos Expressarmos Com A Nossa Emoção E Espero Rever Vocês Em Breve Para Construir Um Mundo Melhor Obrigada Como É Que Você Se Sentiu Greshman Dançando Contra Os Combustíveis Fósseis Ou Dançando Por Um Mundo Sem Combustíveis Fósseis Do You Understand You Got Detail Greshman Greshman Ok You Got It Yeah Like It Was So Energizing And Also Like While Dancing I Was Also Like Foi Uma Inovação E Quando Eu Estava Dançando Eu Estava Refletindo Sobre Como É Poderosa Essa Atitude Eu Uma Vez Escrevi Um Projeto Sobre Atividades Desse Tipo E Como Isso Pode Ser Usado Como Uma Ferramenta Poderosa Para Mudança Das Pessoas Atualmente A Principal Questão Da Mudança Climática É Difícil Por Causa Do Mundo E Dos Documentos Que Já Existem Mas Eu Queria Compartilhar Essa Informação Com As Pessoas E Eu Senti Como Era Importante Compartilhar E Juntar As Pessoas Obrigada So Extremely Infectious In The Very Positive Youth Youth For Peace It Is A Global Campaign To Enroll Peace Ambassadors Across The Globe Now The Main Aim Is As The Name Indicates 1 Billion Youth For Peace Is To Reach 1 Billion Youth For Peace Building And It Is Also To Overcome Intolerance And Violent Extremism So I am Also Working As An English Lecturer A Faculty In A College In Kerala So I Know How Important Youth Is For Any Country Any Nation So If The Youth Comes Together They Can Do Wonders So For A Nation All The Sections Of The Society All The Sections Of The Country Are Equally Important But The Youth Is More Important In A Positive Note Because The Youth Can Give Resources To A Country Better Than That Of The Very Positive Note More Than That Of Children And The Old People So It Is Very Important That My Organization Works To Give Energy The Youth To The Youngsters In Order To Build Peace And It Is All About A Campaign To Enroll Peace Ambassadors Across The Globe So Recently I'm Extremely Happy I'm Very Much Happy Have Have Selected By The British High Commission Excuse me Andra Excuse me to Interrupt You Now The UK India We Are Having A In The Translation To Portuguese I Would Ask If The Interpreter Can Help Us Sim No 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 Perfect Can Go On Ok Thank you Tá Então Nosso Programa De Miserência De Jovens Envolve A Comissariado Britânico Que é Parciclete De Vários Lugares Para Que Passem Por Um Treinamento Tanto Online Quanto Offline Estão Me Ouvindo Confirmando Aqui Sim Estamos Sando Ouvidos Esse Programa Busca Empoderar Jovens Líderes Jovens E Para Tomarem Decisões Informadas Responsáveis Para Desenvolver Também A Capacidade De Influenciar Jovens Estamos Tentando Capacitar Justamente Os Talentos Que os Jovens Têm Em torno Do Tema Da Fé E De Atenimento Das Metas De Desenvolvimento Sustentável Desenvolvimento Pelas As Unidas Esse Nosso Programa De Liberança Jovem Para O Qual Fui Espanhida Trabalha Com Jovens Líderes No sentido De Trazer Jovens No sentido De Implementar Esses Vários Estados Para Atingir A Meta Comum De Desenvolvimento Com Esse Projeto Também Vai Usar Uma Técnica Híbrida Online Quanto Outline E Realmente Trabalha Com Sessões Regionais E Também Para Trabalhar Com Aqueles 20 Escolhidos Em Várias Regiões Serão Uma Postura De Aprevisagem Eficaz Vai Conectar Toda A Equipe Da Oficina Para Divulgarem Os princípios Vários Da Cidadania Global Isso Realmente É o Elemento Mais Significativo E Isso É o Que Me Inspirou A Me Candidatar E Realmente Estou Muito Feliz E Realmente Querendo Chegue Logo A Oficina Então Os Participantes Vão Preparar E Implementar Projetos De Ação Social Para Poder Disseminar Toda Essa Aprendizagem Para Disseminar Todas Essas Ideias Que A gente Tem Desenvolvido Ao Longo Do Programa De Treinamento Através Dos Jovens Como É Que Possamos Obtingir Mais Gente E Também Trabalhar Com Algumas Comunidades Que A gente Posso Usar Isso Como Uma Lente Para Poder Trabalhar Dentro Do Sistema Com A Comunidades Muito Bem Isso aqui é realmente um apanhado muito rápido No programa de geração de jovens No qual eu fui sonheiro É só para dar para vocês uma ideia de como é que o programa vai se desenvolver Eu dancei, dancei, fiquei realmente muito feliz, tentando analisar aí os passos que vocês estavam Comunidades Tinha Estou muito bom E quando eu estava dançando, a sensação de que eu estava livre, eu estava feliz, que isso São as emoções que passaram pela minha cabeça no momento A felicidade é uma questão de trabalharmos juntos, porque, todos vocês estavam dançados com nós, eu nem todos vocês estavam as limitações de um encontro online. E ainda assim, é como se a gente tivesse testemunhado. Essa é uma das reals, um conjunto. Eu não tive a sensação de que eu estou rodando sozinha, que eu estou rodando individualmente. A sensação que eu tive foi que todos nós do grupo estávamos rodando, até o relógio que tem muito sofrimento. É claro, nós temos, mais uma vez, a limitação de uma plataforma online, não é uma plataforma offline, assim. Ainda assim, eu senti a energia. Eu fiquei muito feliz e foi feito tudo com muita graça. É isso que a gente tem que ter nos nossos esforços. Trabalhamos em prol de uma certa meta. Quando a gente atinge a meta, é claro, a gente vai estar construindo um mundo melhor para as gerações subsequentes. Então, não deixa de ser uma energia. Desculpe, a transmissão dela falhou agora. Não consegui ouvir o resto da frase. A transmissão dela continuou falhando. Não consegui ouvir o resto da frase. Sim, realmente, precisamos elogiar o compartilhamento dessa energia maravilhosa. Muito obrigada, Gresham. Muito obrigada, Gresham. Vocês são franciosas. E a gente gostaria agora de convidar pessoas aqui presentes, seja quem desejar, sem nenhum tipo de limitação, fazer parte de uma comissão organizadora para o nosso baile por um mundo sem combustíveis fósseis do dia 2 de março. Nós precisamos de pessoas com capacidade de escrita, porque nós vamos escrever um pequeno artigo para divulgar na imprensa cidadã. Nós precisamos de pessoas com capacidade de fazer cards para que a gente possa divulgar esse evento. Nós precisamos de pessoas que tenham capacidade de mobilização de jovens e não jovens para que participem dessa iniciativa inovadora. Nós precisamos de pessoas que tenham um vínculo profundo com a música e com a dança para ajudar a gente a organizar melhor esse evento. Portanto, está aberto aí para vocês nos ajudarem. Nós devemos ter poucas reuniões, não será nada muito exaustivo. E aí, Mariana, Mariani, você se interessa de participar dessa equipe? Quem mais? Eu fiquei com uma dúvida. Onde vai ser o evento? O evento vai ser online. Vai ser como esse aqui. Ah, entendi. Mas nós vamos ter momentos de grupos por língua. Entendi. Topa vir ajudar a gente a organizar esse evento? Sim, com certeza. Muito bem-vinda. Quem mais, gente? Quem entre vocês gostaria de estar na equipe do Youth Protagonism para ajudar a gente a organizar? Eu acho que a Ardra que se mobilizou tanto... Vem cá com a gente, Ardra. Dá uma força. Estão esperando os voluntários. Também, Greshman. E outros? Muito importante. Mariane, você fala inglês? Ah, o Pátia. Pátia, ele tinha levantado a mão. Ela, pronto. Pátia, ela pode escrever, fazer parte da equipe. Muito bem, Pátia. Só perguntando aqui se Pátia fala inglês também. A gente pode fazer uma coisa em Portunhol. Se a maioria for em... Então, Mariana, Pátia, quem mais, gente? Rapazes, agora é na hora do trabalho, rapazes. Precisamos de vocês. Ah, Ardra, eu estava falando que você poderia vir participar desta equipe que vai organizar o baile de 2 de março do Youth Protagonism. Ela está mandando uma mensagem aqui pelo chat. E aí, rapazes, quem de vocês vai poder ajudar aqui? Estou vendo pelo chat, Daniel, Jesus. Precisamos muito de você, Jesus. A gente não entendeu muito bem a proposta. Você pode explicar para ela aí, Salete, pelo chat? Sim. Eu também quero fazer parte. Eu também quero fazer parte. Toda latino-americana até agora. Mariana do Brasil, Jesus do Equador e Pátia da Colômbia. Quem mais aí de outras regiões do mundo podem vir nos ajudar a organizar esse evento no dia 2 de março? Só mais um minutinho aqui. Vai ser um trabalho muito divertido, porque nós vamos, essencialmente, mobilizar pessoas para dançarem juntas, sentirem a alegria de estarem juntas, de terem força e de estarem construindo uma nova política e um novo mundo. Seria legal alguém que ajudasse a fazer um card. Isso. Débora, a Mariane pergunta a partir de que idade pode fazer parte dos organizadores do evento para o dia 2 de março? E que ela lembrou de um garoto engajado de 16 e uma menina reikiana top das galáxias ativista de 12 anos. Que lindo! Olha, acho que não tem limite. Não tem limite desse grupo, não. Nós vamos nos encontrar na próxima sexta-feira, às 11 da manhã. Então, a Tereza vai pegar aí os contatos, por favor. Oceane está dizendo que sim, a Ardra também. Vamos ficando, então, por aqui. Nós vamos ter um problema de línguas, porque cada um fala uma língua, mas nós vamos ajudar. Nós da Multiconvergência, Salete, Tereza e eu, vamos ajudar na tradução, Marcos Arruda. E vamos tocando. Débora, agora eu gostaria, antes que a gente termine, de divulgar três oportunidades de atuação, não só de jovens. Quer dizer, duas especificamente, não só de jovens, uma terceira mais voltada para jovens. Bom, seria muito importante que as pessoas coloquem também, exatamente como a Ardra colocou aqui, os contatos, e-mail e telefone. mas existem dois eventos internacionais pela paz que estão surgindo aí. Um deles se chama Peace on Earth 2030, ou seja, Paz na Terra 2030. É um evento que está há oito anos acontecendo no mundo, e eu tive a honra de participar da última, para mim foi a primeira reunião, duas semanas atrás, e quem quiser participar, tem um treinamento que começa dia 17, agora de janeiro. Eu estou pedindo à Tereza para colocar aí no chat as indicações, Então, aqueles que quiserem fazer, é um jogo pela paz. É uma coisa, parece divertida, e em muitos países, já tem milhares de pessoas participando nas últimas edições. Então, a Tere vai colocar para a gente aí. O outro evento é uma marcha pela paz, que vai se iniciar em outubro, na Costa Rica, eu acho que eu até falei na última reunião sobre isso. No dia 2 de outubro, se inicia essa marcha pela paz, percorre muitos países, e depois volta para Costa Rica em fevereiro do ano que vem. Então, também tem uma publicação no meio de comunicação chamado Presença, que a Tereza vai colocar aí para vocês. Ele está disponível também em várias línguas, essa matéria, sobre a marcha pela Costa Rica. Deixei por último para falar de uma coisa que para mim está sendo uma das principais motivações da minha vida, que é o projeto 100 mil jovens pela água. E talvez pela água e pela floresta. E florestas. Esse projeto nasceu a partir de um grupo internacional chamado Ágora dos Habitantes da Terra, e tem por finalidade defender as águas em todas as suas dimensões. Então, chamando, fazendo essa convocação para todos os jovens de todos os continentes, que 100 mil jovens se engajem por isso. quem se interessar, eu vou depois mandar o projeto em si, que ele está sendo modificado, agora, nas últimas semanas, ele está sendo modificado. Mas a intenção é que ações pela água aconteçam, então, em todos os países. E uma das ferramentas que a gente tem e quer implementar muito é uma ferramenta que se chama Guardiões das Nascentes. Um projeto que identifica nascentes e depois as comunidades cuidam dessas nascentes. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu moro em Brasília, capital do Brasil, e num bairro aqui de Brasília haviam apenas nove nascentes registradas no mapa. E com esse trabalho de olhar e identificar as nascentes, em poucas semanas foram descobertas mais 99 nascentes. Então, é uma ferramenta muito fácil de ser usada e que, então, a gente quer integrar com uma das possibilidades para esse projeto 100 Mil Jovens pela Água. Quem se interessar, por favor, me mande, eu vou mandar naquele grupo de WhatsApp que a gente já tem de juventude, quem ainda não está nele, por favor, nos informe aí no chat que a gente pode colocar. E também vou dar aqui o meu telefone pessoal está no chat agora para que a gente forme um grande grupo internacional para cuidar das águas. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Então, projeto 100 Mil Jovens pelas Águas. Obrigada, Débora. Obrigada, querida. Acho melhor agora você dar a continuidade e a finalização desse nosso evento. Acho que a gente já fez aquilo que estava previsto, treinamos, dançamos, tivemos notícias sobre como está a mobilização, vemos essas jovens incríveis se mobilizando, todos esses movimentos. Eu acho que agora eu passo para você para que você finalize o encontro. lembrando que quem não está, que quem não teve ainda, não entregou ainda seu e-mail e WhatsApp, por favor, faça isso pelo chat, que assim a gente vai poder incluir vocês no nosso mailing list para informar sobre os novos eventos. E o WhatsApp, se vocês quiserem entrar no nosso Youth Protagonism Group do WhatsApp. Passo para você, Salete, muito obrigada, já agradeço a todo mundo, aos intérpretes, à Tereza, vamos lá. Obrigada, então, Débora. Eu quero que os intérpretes abram suas câmeras para a gente vê-los e agradecê-los. Mais uma vez. Olha, Margarete, Alberto, Helene, Carla, Martina, cadê você, Martina? Não estou te vendo. Ricardo, muito, muito, muito agradecida. Sem vocês, nosso trabalho não prospera. Agradeço a Ágata, também, que sempre esteja, está presente aqui com a plataforma. A gente vai agora, todo mundo, abrir as câmeras e vai falar tchau nas suas línguas, todo mundo, abrindo. E aí, a gente vai fazer uma foto de todo mundo se manifestando. Abram os microfones! Tchau, gente! Tchau! 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 Muito agradecida a todos, e especialmente, também, a Ardra e a Greshma. Tchau! Muito obrigada! Tchau! Obrigada! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, obrigada.